Música Traga as crianças para a igreja Lugar de filhos é com a mãe, não é com o vizinho Por isso que está acontecendo tantas barbaridades Com criança, e criança estuprada, criança morta Crianças jogadas em nagoa, onde está a mãe? Não é não? A mãe, onde está ela? Onde está ela? Lugar de filhos é nos braços das mães A mãe não pode ir, meu Deus, levar para a igreja, pede ajuda para o pai E assim por diante Lugar de filhos de crente é na igreja O que diz o provérbio? Ensina o menino no caminho que deve andar Provérbios 22 e 6 Incita o menino no caminho em que se deve andar Quando envelhecer, quando ficar adulto, não desviará dele Uma criança bencinada nunca vai deixar dos princípios da palavra de Deus Deixai vir a mim os meninos E não se peçais Porque dos tais é o reino de Deus Jesus disse, deixa vir as crianças Os discípulos não queriam Os discípulos eram obreros Na linguagem que os irmãos entendem melhor Eram obreros de Jesus Então quem se aproximava de Jesus Eles ficavam de olho E as crianças rodeando E os discípulos, vai para lá Tocando as crianças E pedindo as crianças Para que não chegassem até Jesus Jesus diz, olha Deixai vir a mim as criancinhas Porque dos tais é o reino de Deus A bênção de Deus está no louvor de uma criança Salmo 8 diz Jesus repetiu em Mateus Que o louvor sai perfeito da garganta, da boca da criança É, meus irmãos amados Uma criança quando ora para alguém É uma oração pura É uma oração digna Quando uma criança está louvando O louvor dela mexe com os céus Digo louvor de uma criança é sagrado O louvor de uma criança é sagrado Ensine a sua menina O seu menino louvar a Deus Jesus diz aqui Deixai vir a mim Os meninos Em outra tradução As criancinhas Não os empeçais Porque dos tais É o reino de Deus O reino de Deus Está numa criança santia Amada irmã Amada irmã Você tem que orar pelas crianças Deixa elas servirem a Deus Deixa elas cantarem Deixa elas louvar Deixa elas Oh eu quero ir para a igreja Traga para a igreja E o nome de Jesus vai ser glorificado As palmas louvam ao Senhor Bem forte Estamos aqui Em verdade o artigo Que qualquer que não recebeu o reino de Deus Como um menino De maneira nenhuma Entrará nele Entrando que qualquer que não recebeu o reino de Deus Como um menino A Bíblia manda a nós ser criança na malícia Mas dá no entendimento Hoje o povo é Olha bem O povo hoje é Adulto Do pecado Na malícia E nas coisas de Deus A criança A palavra de Deus diz para nós ser adulto no conhecimento Mas criança na malícia Não é assim? Jesus falou para nós ser como menino Menino não guarda a raiva Não guarda a obra A criança não guarda a rancor E assim por diante E Jesus quer que nós se tornemos igual a uma criança Pura de pensamento Pura de sentido Pura de atos E assim por diante E quem assim fazer Vai ardar o reino de Deus O que é o reino de Deus? Não é o castelo, não Não é a nova Jerusalém O reino de Deus não é comida e bebida Mas é paz, é justiça E alegria no Espírito Santo Então para você ter paz Para você ter um bom entendimento das coisas de Deus Você tem que ser humilde A criança é humilde Criança não tem soberba A criança não tem pompa A criança não tem eu dentro dela Por isso Jesus disse que se nós vamos se tornar como menino Não vamos ver o reino de Deus Quem pode ver o reino de Deus? É aqueles que são humildes É aqueles que se tornar como uma criança Criança esquece Criança deixa para lá Criança levanta, levanta Machuca, daqui a pouquinho chora E daqui a pouquinho está sorrindo É assim a vida do cristão Quando nós somos adultos Nas coisas de Deus Entendemos isso A Bíblia diz para nós Vamos ser criança No entendimento Precisamos compreender as coisas de Deus A Bíblia nos dá essa É essa instrução O homem e a mulher Para entrar lá Tem que ser humilde Jesus aprendem de mim Que eu sou orgulhoso Soberbo de coração O que ele diz na Bíblia? Ele diz Aprendei de mim E manso de coração Não há Entrar no reino de Deus Se não se tornar como uma criança Jesus quando ouviu as criancinhas de Deus Eles viram até mim Porque dos tais é o reino de Deus O reino de Deus está em uma criança Você sabe Você quer ver o poder de Deus Como diz o reino do Luís do Carvalho É ver uma criança sorrir Quando você ver uma criança sorrir Ou fechar os olhinhos e abrir Você vê que o poder de Deus está ali Porque quem da vida é só Deus É assim ou não é? O seu irmão se pediu oração Desesperado no telefone O menino estava na UTI E eu disse Jesus Falei Irmão vamos orar Porque oração é socorro Oração é urgência Oração é vida Então vamos orar E eu orei ali naquele telefone A favor dele E ele testemunha que graças a Deus A criança saiu Quando está na UTI Corre o perigo Irmão Quando a pessoa está na UTI Pode morrer Pode viver Só que Deus é o dono da vida Quando ele caga nas lágrimas Não tem problema Mas quando ele caga nas lágrimas Fica Fica Ele é o dono da vida Diga-me Jesus é o dono da vida Jesus é o dono da vida Mais forte Jesus é o dono da vida Jesus é o dono da vida Aleluia Então meus queridos Ver uma criança doente É uma tortura Né? É uma tortura Uma mãe O pai Ver uma criança leprosa Aitética Com câncer E assim por diante Por isso a igreja tem que buscar Os donos de Deus Os donos de cura Os donos de maravilha Porque na igreja De onde eu vim Eu já vi criança Com tumor estourado Eu lembro de uma criança Que chegou na Conde de Sarzeba Nos meus anos Que me converti a Jesus Entregou a criança morta Nos braços do missionário Ele levantou a criança para o céu 15 minutos de oração A criança Deus deu vida De volta Crianças paralíticas Levantando e andando Somente o poder de Deus Diga somente o poder de Deus Somente o poder de Deus Pode fazer isso Pode fazer isso Porque meus irmãos É uma das provas mais difíceis É ver uma criança enferma É ver uma criança doente É ver uma criança acabada Cheia de tubos Cheia de sondas Só a fé Pode fazer a mãe Acreditar no poder de Deus Para tirar a criança Das garras da morte Quando Deus tira um filho Ou uma filha É a dor mais terrível que tem Só que a vida é dele E ele decide o que faz Com a nossa vida Esta é a verdade Mães que tem crianças doentes Tem que estar sempre trazendo as crianças Para receber oração Para que a criança receba saúde Para que a criança receba a bênção de Deus As palmas lá para Jesus Bem forte Bem forte É para Jesus Mais forte É dica a Deus Todos tiverem a glória ao Pai Mais forte Glória ao Pai Glória ao Filho E glória ao Espírito Santo Mas graças a Deus Que já me deu vitória Por nosso Senhor Por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Então a mãe Nunca deve impedir da criança Servir a Deus E ajudar, não é? Ajudar com bons conselhos Ajudar com boa orientação Ajudar com amor Com diálogo Nada com empurrão Beliscão Ponta-perna Apa do rosto Isso não são coisas De uma mãe Que tem uma Nexadia Ou de um pai Também Que está bem Da mente Ou é demônio Ou é gente Que tem problema na cabeça Para espancar uma criança É a coisa mais horrorosa Criminosa Que está na cadeia De ver uma mãe E um pai Espancando Os seus próprios filhos Jesus diz Deixa vir após mim E olha o que aconteceu E tomando amor Olha o carinho de Jesus E tomando nos seus braços Você sabe que quando você vem Aqui na igreja Para nós orarmos pelas crianças Eu tenho certeza Que Jesus abraça Que Jesus abraça essas crianças Para guardá-las Para protegê-las E é tão bom E a história Jesus tomou As criancinhas nos seus braços E pondo-lhe as mãos Os abençoa Quando Jesus abençoa O mal vai embora Quando Jesus abençoa A doença vai embora Quando Jesus abençoa Os demônios que perturbam a criança Vão embora Queridos irmãos Minha mãe levou eu lá Uma das mães de santo Mais forte do candomblé Aquela mulher só deu um irmão Uma bafurada de charuto Me deu uns negócios lá Passou uma erva embaixo das pernas Eu saia andando de lá Queridos irmãos O inimigo tem força também Muitas pessoas não acreditam Satanás não pode ressuscitar Mas outros milagres Todos eles fazem Eu saia andando completamente Indo aplicando e saltando daquele lugar Mas o inimigo tirou dali Colocou uma dor terrível na cabeça Essa é a verdade Doía minha cabeça tão grande Tão grande mente Que não tinha remédio para curar a cradu Aonde que eu fui segurado? Na igreja da onde eu vim Lá o homem de Deus orou E a cradu foi implorada O nome de Jesus foi glorificado Era quase todo dia Minha mãe No hospital me levando Me levava nos braços Meus queridos irmãos Porque o inimigo já sabia A obra que Deus tinha na minha vida Essa era a realidade Mamãe quando estava grávida de mim Conta a minha tia Quando a mãe eu pegava ela Rolava para ela bater Com a barriga no chão E aquele chão dizia que tinha de matar A criança já estava no ventre Mas Jesus me guardou Jesus me protegeu Jesus não deixou que nada acontecesse Por quê? Para que hoje eu transmitisse a palavra de Deus A sua vida Palmas para o rei de Jesus Jesus está aqui nesta noite Ele diz Quando tiver dois ou três reunidos Meu nome Eu estarei no meio deles E ele diz Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos céus Então ele está conosco nesta noite Sentimos a sua presença Então se ele está aqui Ele vai abraçar as crianças Ele vai ajudar as crianças Ele vai dar vitória para as crianças Porque eu nunca vi uma época De acontecer tanta coisa bárbara Como criança Com criança Como os dias estão vivendo, irmão Eu nunca vi tanta coisa É só você ligar a internet Não precisa assistir repórter, não Não, não precisa assistir Só se ligar Você já começa a ver reportagens de crianças Que foram violentadas sexualmente Crianças que foram estupradas Mordas Espancadas e etc É um horror E ainda Muitos acreditam que criança Não precisa de oração Eles precisam de oração Mais do que nós Porque se a criança estiver bem Você está bem Se a sua criança adoecer Você vai ficar mal É assim ou não é? É ou não é? Se a sua criança adoecer Você vai gastar rios de dinheiro Naquilo ali Se a sua criança adoecer Você vai consultar psicólogos Psiquiabra Você vai gastar uma fortuna E às vezes não vai resolver nada Mas Jesus está aqui Ele abençoa no passado E Ele abençoa no presente Jesus Cristo é o mesmo ontem E será para sempre Cristo Jesus está aqui nesta noite Para arrancar a doença A anemia Todas as enfermidades Olha aqui Médico não dá jeito quando é demônio Demônio não se assusta com médico Demônios não se assustam com psicólogos Quanto mais remédio para a mente da criança Satanás é como bala Uma criança que tem problema espiritual Dar esses remédios É demônio chupando balas através deles Então o que eu faço? Traga na igreja Mas mãe trouxe uma criança uma vez aqui Aquela criança Ela comia as unhas, irmão Rulia, ruia E chupava o sangue Dos nervos Levou em psiquiatra Levou em psicólogos Levou e levou E eu digo Isso é problema espiritual Olha, Deus foi tão bom Que ela não terminou a campanha não Quatro vezes que ela veio aqui Aquela criança estava liberta desse mal Orei A criança aos nervos E carne viva Chupava o sangue E eu disse para mim Irmão Qual gosto de você? Eu gosto de chupar sangue Pensei os olhos amarelos Cor pálida E eu fui ungido Fui ungido E o mal foi se afastando Foi se afastando Hoje aquela criança É uma adolescente E está liberta Para a glória de Deus Palmas Novos Senhor Queridos Agora Os irmãos Não tem outro Para abençoar Não ser Jesus Só ele pode abençoar Uma criança E dar saúde Porque realmente A criança Ela é atacada por tudo Por tudo, irmão Essa é a realidade As coisas dos pais Passam para os filhos As crianças não dormem Crianças Que Meu Deus eterno Mas quando Diz missionário Minha criança Ajudia tanto Mas tanto Do meu cachorro Missionário Isso não é normal Já levei ele Psicólogo Psiquiatra E irmão Vamos lá Traga ele aqui Para me ungir E ungir aquela criança E a mãe Durante o mês Começou a ver Durante os dias Do mês Essa aquela criança E ajudia Dos animais Ora lá Maquina espiritual Juteava A ponto de machucar Os bichinhos Matava a passarinha E etc Olha Fão orando Orando Aquela criança Não faz mais isso O mal Fui embora E Deus Foi glorificado Porque a mãe Ficou tão feliz Que aquela criança Não fez mais mal Para aquela Para aqueles bichinhos Que tinha dentro de casa Amados irmãos A oração A favor da criança A mão de Deus Está sobre ela A oração Quando está morando E eu tenho certeza Que Jesus vai curar Toda criança Que estiver doente Nesta noite No nome de Jesus As palmas Novo Senhor Bem forte Bem forte Bendito seja Deus Engraçado Que as mães Devem cantar um hino Para as crianças Dormir E elas cantam Bicho papão Sai do telhado Está chamando A capeta E põe Da cara preta Não já se viu isso Engraçado Que as crianças Chegam até dormindo Mas tem que parar Com isso Vim Não tem outra música Para cantar não Interessante Bicho papão Sai do telhado E assim Quando nós nos convertemos Nós temos que deixar De tudo isso O crente tem que deixar De dizer Viz Maria Nossa Senhora Tem que deixar De fazer sinal Da cruz São tudo crendícios E tem que deixar Dessas músicas também Um dia eu disse Para uma irmã Da Sebrega Que eu fui orar Para a criança Que não dormia O que a irmã Canta na velha Da sala de Sibêlos Ai, vão ter muitas Canções Bonito De ninar Cante uma Para eu me ouvir E ela vermelha Começou cantando Pode parar Cante mais isso não Eu estou orando E expulsando Minha irmã está chamando Não pode, irmã Cante outras músicas De tantas músicas bonitas Suaves A irmã vai cantar Esse negócio Põe cara preta Bicho papão Sai do telhado Olha lá Não sei como uma criança Dessa dorme De tanta De tanto chamar Perturbação Para dentro Da própria casa Mas hoje estamos Aqui na presença De Jesus E Jesus vai cobrir Essas crianças Com luz Vai cobrir com o sangue Dele E vai dar proteção Porque, irmãos Eu vou dizer Eu era uma criança Desde o berço, irmãos Dei muito trabalho Para minha mãe Principalmente Na área da saúde Mamãe Às vezes saia De madrugada Comigo nos braços Para o hospital Isso quando a minha mãe Não servia a Deus Mas a minha mãe Serviu a Jesus Não teve mais nada disso Mas quanto trabalho Eu dei à minha mãe Era todos os dias Um dia meu pai Diz à minha mãe Esse menino Vai viver Porque todo dia Se ele está no hospital Meus queridos irmãos Desde criança O inimigo perseguiu De um lado e de outro Mas Jesus me salvou Jesus me ganhou para ele E hoje estou aqui Precando a palavra do Senhor Palmas para o rei Jesus Jesus é bom Quem fala Jesus é maravilhoso Então ore no travesseiro Das suas crianças Ore na cama da criança Ore em tudo Tome cuidado Com o que ganha É ouvido Ore Tome cuidado A gente tem que olhar Em tudo o que a gente ganha Ganhou presente para a criança Põe a mãe Ore Você não sabe Você não sabe O que vem ali É ouvido irmão O povo lá fora Quando vê um casal bem Para acabar com a felicidade Do casal Mata uma criança Essa é a realidade Porque sabe que o foco de um lar É o que? É a criança A felicidade de um lar É o que? É o filho e a filha Então Traga para a igreja Para nós orarmos Para nós Orarmos as mãos E Jesus curar E Jesus libertar E Jesus garantir a bênção Porque o mal Veio que para uma criança Leva a criança A morte Leva a morte Missionário Tem gente que faz E ainda vai Ainda vai Ser puta dentro Meu irmão E ainda vão ver O serviço Que eles mandaram O diabo fazer Está ouvindo irmão? Sei porque Eu tenho parentes assim Parentes Conversaram Já Quantas vezes Enquanto eu não destruí Eu não sosseguei Que coisa horrível Por isso A mãe e o pai Que servem a Jesus Tem que parar Com esse negócio Essa criança É ordinária É vagabunda Não presta É retardada É louca Esqueci o livro Que eu ia trazer aqui Para os irmãos Para os irmãos Ir na livrar e comprar Quantas palavras Malignas Que você tem que tirar Da sua boca Da sua língua Que eu estou entendendo Amém Parar de falar Essas palavras Essa criança é louca Essa criança é burra Essa criança Ele puxou o pai Puxou o avô Não Ninguém puxa ninguém Amém Cada um Cada um tem uma Personalidade Essa é a realidade Então Quando a mãe E o pai Fala isso Para uma criança Parece que não Irmão Mas o mal Que o pai E a mãe Estão falando Vai atingir Aquela criança Nunca esqueça disso E esse livro É escrito Pelo psicólogo Eu acho que aquilo ali Não é só Para criança Não Não serve até Para um filho adulto Da mãe parar De falar E xingar E assim por diante Você nasceu Mas você é um atraso Na minha vida Como que eu vou abençoar Uma criança Com a mãe xingando A criança Dessa maneira Você nasceu Mas eu não te queria não Preferia um câncer Do que você Eu já ouvi mãe dizer isso Eu já vim Quem já ouviu? Quem já ouviu? Eu já ouvi coisas horríveis Eu preferia morrer Do que ter dado a luz E olha Quando a gente aceita Jesus Tem que acabar Com esses palavreados Que Deus Está gravado? Ai eu não queria Mas engravidou Não se cuidou Não é? Não se cuidou Então agora para de Com cara de maria arrependida Criança Vem e vem Agora você ora Para Jesus abençoar Para Jesus guardar a criança Para Jesus Protegendo o seu ventre Você sabe que a criança No ventre sabe Quando a mãe está amando Quando a mãe está odiando Tem criança que já sai E já nasce com um problema Porque a mãe xingou tanto Amaldiçoou tanto Aquela criança Que aquela criança já sai dali E o diabo já começa numa carreira Já vê lá de longe essa moça Como uma prostituta Está ouvindo? Está ouvindo? Como um homossexual Ou como um bandido Está ouvindo, irmãos? E eu vejo crentes que a boca deles é igual uma fossa Só xinga a criança Criança Porra Xinga de tudo quanto for Chega Chega Estava lendo no livro Alugado em lá Um vídeo lá De uma criança lá na televisão Chamada o Pestinha Irmãos Nunca faça isso Atrás dessas coisas A demônica Acredita no que eu estou dizendo Atrás dessas crianças Estão espíritos chamados São adereço São demônios terríveis Deixa a criança no estado A ponto da mãe Olha Recebi um e-mail de uma mulher Que está doando as crianças dela Porque não aguenta mais E ela mora num estado Eu nosso no imenso Brasil E eu fiquei pego que a senhora mora longe Mas me posta o nome dessas crianças Não estou não A senhora vai se arrepender Que a senhora doar essas crianças Me dá Não, eu odeio Eu odeio Não, a senhora não odeia Para com isso Quem está na senhora É um demônio E nessas crianças não tem As crianças acabam com tudo dentro De casa Cabra tudo Copo, prato Ele vai mal Atrás disso é o que? Eu digo Senhora, senhora Eu preciso saber Qual é a sua religião Ela falou qual era Sim, ela está com problema espiritual Essas coisas não saem, irmão Com as orações Sem sal e sem açúcar São demônios resistentes Está ouvindo? Agora a igreja Donde eu vim Não tem conversa não Não tem Os irmãos são de poder Os irmãos são de De um sal Os irmãos estão ali em jejum E meu irmão Tem isso não Uma irmã obreta a Deus A mão que vai vir aqui Você vê como a irmã é ousada Na mão de Deus Queridos Que vivem em jejum E em oração Ela dizia Irmão Quantos demônios Têm caído Nos cultos que Deus Tem entregado em mão Ora Esses bichos Não se vence Com o hino da árvore Não se vence Com aquela Pai Nossa Que está no céu Não vence Só vence Com o poder de Deus Aleluia Eu digo a senhora Vai lá Eu vou orar Pelas madrugadas A favor dessas crianças E da senhora Mas vá lá Nessa igreja Lá não aceita A vaidade O pecado não Não aceita A senhora arrumar Outro homem Vivendo essa vida De pecado Que o senhor está vivendo Mas a senhora A vontade de demontar Suas crianças Vão ser bem São demônios E para de xingar Essas crianças De louco Para de xingar Essas crianças De retardada Para de amaldiçoar Essas crianças Começa a dizer Jesus te abençoe Qual é as mães Aqui que abençoe Antes de dormir Eu não vi Parece que eu estou Com a vista abasada Hoje Eita Irmãzinha Vambora Minha irmã Qual é das irmãzinha Que abençoe Pode levantar Mas não estou vendo Não Vambora Quase ninguém Com o presbito Marcelo Como você quer Que Deus abençoe Sencinha Você não fala Essa palavra Deus abençoe Isso é coisa de careta Careta A hora que você tiver Um problema Você vai ver o caro Até Está ouvindo Essa palavra Tem poder Deus te abençoe Deus te abençoe Minha filha Deus te abençoe Deus te abençoe Minha filha Não é caretice É benção de Deus Aleluia E Deus abençoe Quando a mãe diz isso Quando a mãe fala Eu te maldiçoe Irmã Se essa pessoa Não buscar a graça De Deus Aquilo vai para a vida Inteira Tem poder Missionário Tem Sim Senhor A pessoa está longe De Jesus Vai cavando Para a moça Ela diz Missionário Minha mãe Amaldi Você está com Jesus Não Como então Aquilo ali Pega a pessoa A mãe diz Eu hei de te ver Na sargenta E ela está virando Mentira Está ouvindo O diabo Diz lá Tudo dela Tudo dela Tudo dela Tudo dela E mesmo nessa situação Não quer Jesus Não quer Jesus Era para ela Na mesma hora Dizendo Opa Vou para a igreja Olha aqui para mim Irmã O povo hoje Nem com dor de barriga Está vindo mais para a igreja O problema está difícil O povo para a igreja Para de maldiçoar Para de xingar Para Para Você está nervosa Vai lá Está nervoso Vai buscar Deus Porque quanto mais você dizer É doido É vagabunda Vai ser uma vatia Vai ser Para Isso não é boca para cristão A boca do cristão Só diz Jesus É bom Jesus é maravilhoso Jesus é tudo Na minha vida Aleluia Palmas O espiritismo Porque É coisa encostada Nessas crianças O próprio médico Deu uma dentada No dentão do médico O médico O médico diz Ou a senhora Leva para o espiritismo Que espiritismo Vai matar Vai acabar Com aquelas crianças Ou a senhora Vai para uma igreja A igreja dos crentes E ele deu O endereço certo A igreja dos crentes Quem entendeu? Amém E ela diz Pastor Eu não sei mais Eu vejo Depois que eu comecei a ler É aquela oração A favor das crianças Está amenizando as coisas Dentro da minha casa Olha Eu estou tendo um pátio Para dormir Porque as crianças Estão até três da madrugada Irmãos queridos Rasgavam o colchão Todos de faca Os travesseiros Sabe o que é isso? É o espírito Tudo, 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 tudo Então qual é a solução? Levar para os braços de Jesus Quem trouxe criança hoje Para nós Entregar nos braços de Jesus? Quem trouxe? Eu ainda não vi Quem trouxe? Você tem que fazer isso E olha aqui crente De boca suja Você não parar com essa linguagem Você está chamando Tudo que for demônio Para dentro de casa É Pessoas que vêm do norte São nordistas Olha Quando eu estive em Pernambuco O que eu não tenho lá Foi a prostituição Contra a prostituição Contra a idólatria Peguei muitos idólatras para Jesus Muito cediceiro E contra Palavras Oh meus irmãos amados E sabe qual foi o mais difícil? Foi a idólatria E pessoas saíram da prostituição Não foi difícil O que mais foi difícil É gente que aceitava Jesus Mas continuavam Falando palavras malignas Lembro de uma senhora Que eu tenho o costume de chamar Goda Serema Eu disse Olha, sabe o que significa isso? Pastor, eu não sei Isso é uma peste É uma doença E atrás disso Há um demônio Minha senhora E ela olhou para mim Pastor, por isso A minha casa O povo vive doente Eu vivo a camada Pastor, mas é Depois que ela parou Jesus sarou ela Como que uma pessoa Pode ter a bênção Dentro da família Se só vive falando Se só vive falando de desgraça Só vive falando palavras Que não agradam a Deus Como que Deus pode abençoar? Olha o que Tiago diz Olha lá Tiago, epístolo de Tiago Vamos lá No capítulo 3 E versículo Oi, gente Mas nenhum homem pode tomar a língua É um mal que não se pode refriar Está cheia de peçonha mortal Olha aqui Peçonha mortal Mata Uma palavra sua Pode chamar Mais de um, sei quantos demônios Para acabar com a trufrui É de peçonha mortal Olha o que diz ainda Com ela bendizemos a Deus e Pai E com ela amaldiçoamos os Homens Os homens Feito A semelhança de Deus É, meu filho é um cachorro Meu filho é É um macaco Meu filho é, não sei o que Não, o seu filho Ele é seu filho A semelhança de Deus Abençoe eles Que eles vão ter bênção Na vida deles Quem entendeu? Ouviu, irmãos? Não adianta vir trazer Para nós orar não Se você não muda de vida Você tem que mudar de vida Refriar Pegar uma escova espiritual Espregar essa língua Tirar a sujeira dela Para que a bênção de Deus Esteja sobre sua casa Sobre a sua família Olha aí Olha aí, na mesma forma Na mesma boca Procede bênção E o que? E mal Duas coisas Essas coisas na casa do crente Não pegam o irmão Olha bem Está mais fácil hoje Coisa ruim ter Bem em casa de crente Do que do índio Eu tenho parentes meus Que não permitem palavras Dentro de casa Não permitem palavras Validas dentro de casa Eu não sou crente Eu conheço o crente Porque a boca dele é uma faça Olha, miséria Está tão na miséria Estão com problemas Com o lar Com o marido Estão com problema Com criança Porque a boca Dessas pessoas É a mesma coisa De uma campainha Para chamar o demônio Para dentro de casa Quando você fala Um palavrão Você está perdendo A campainha Na porta do reino De satânico Chamando os demônios Para dentro de casa Como que eu posso Louvar a Deus No domingo E na segunda-feira Eu já xingar E falar um monte De palavrão Como que Deus Vai aceitar um louvor Que entretenente Cantar Todo mundo canta Quero ver Deus receber lá em cima Hoje todo mundo Está cantando Até o diabo Está cantando Na igreja hoje É, mas quero ver Subir lá em cima Olha aqui para mim Subir Subir lá em cima Todo mundo canta Hoje Quero ver o louvor Chegar lá em cima Porque quando o louvor Chega lá em cima Meus queridos A gente sente Porque meu querido Irmão Essas coisas Não são coisas boas Quem está entendendo Dia vem de malandro Vem lá no morro Onde está cheio De traficante É, irmã Agora vem de lá Não é para nós O negócio de dizer Dez pau É dez reais Irmã Cadê a língua portuguesa E a irmã Diz É vinte pau Não, irmã É vinte reais O culto foi bom Para caramba Não Diz caramba O irmão De mau culto Foi O irmão Caiu Foi Para caramba Caiu Não Porque se cair Queimar a tua língua Queimar teu Já Não falava Vai E giria O que é isso? Não A boca do cristão É diferente Diga A boca do cristão É diferente A boca do cristão É diferente Se você não quer Que o diabo te veja Todas as noites Quando você xinga De palavrão Pare de xingar Viu? Se não Toda noite Ele visita A sua criança Ele visita você E atribula A sua vida Por resto Dado da sua vida Nunca esqueça Do que eu estou dizendo Aqui ó Como ela vem Dizemos Quando é Da mesma boca Procede benção Meus irmãos Não convém Que se faça assim Porventura Deita alguma fonte Ou mesmo Manancial Água doce Água amargosa Dá para Numa fonte Sair água doce E água amarga? Dá? Você é inteligente Olha pra mim Não Aí não tem Explicação Essa minha explicação Está aqui Olha aqui Dá para numa fonte Sair água doce Amarga? E como que numa boca Pode sair benção E no outro dia Tudo quando for palavrão? Não pode irmão Cada palavrão Que o crente fala Feio do Espírito Santo Cada palavrão Que o crente fala Obrime a família Imagina as mães Que xinga A filha de vadia Filhos de vagabundo Ordinários Você é um burro Retardado Olha que pesada Que palavras pesadas Não é irmão? Mas quando a mãe diz Deus te abençoe Jesus vai abrir Os teus caminhos A luz do Senhor Jesus Está raiando Sobre você É a minha Mas quando diz Minha filha Diz que me odeia Diga para ela Jesus te ama E eu te amo também E aquilo ali Ela foi falando Um dia A filha caiu Nos pés E ela pedindo Quem aguenta Essa palavra Jesus te ama E eu te amo também Aleluia Que maravilha Olha o que diz Não tão assim Meus irmãos Pode também Pode também a figueira Produz Azeitona Ou a videira Firmos Pode irmã O limão Lá dá Banana Hein? Pode? Tiago Já perguntamos É inteligente Pode o pé De laranja Lá Da maçã Assim uma pessoa Que tem boca suja Não pode ter Dessa de ter Sua vida Então as crianças Às vezes Estão perturbadas Dentro da tua casa É porque a mãe É tripulada O irmão é tripulado E assim por diante Olha aqui Assim tampouco Pode uma fonte Dar água Salgada E doce Que Deus abençoe Os palmas Aos 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 Aos